Vamos hoje para mais uma aula e a nossa aula de hoje é de Geografia e História. Vamos falar sobre um tema muito importante para o meio ambiente, muito importante para a preservação do meio ambiente. É um tema que está presente nas discussões mundial. O mundo inteiro se preocupa com esse tema e a gente precisa discutir. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. As multiplicadoras que você já conhece são Clésia e eu e a gente vai realmente conversar e refletir sobre o lixo, sobre coleta de materiais recicláveis, sobre os impactos deles no nosso dia a dia e no nosso meio ambiente. E vamos iniciar a nossa aula refletindo sobre o que é lixo. Para a realização de estudo acerca do lixo, que é um dos maiores problemas ambientais em âmbito mundial, é preciso a gente compreender o seu significado. De uma forma sintetizada, o lixo corresponde a todos os resíduos gerados pela atividade humana, que é considerado sem utilidade e que entrou em desuso. Então, essa é a definição que a gente traz para a palavra lixo. E quando a gente fala que são resíduos que são considerados sem utilidade, a gente vai ver na nossa aula se realmente tudo que a gente considera lixo é lixo ou se dá para a gente mudar a realidade do nosso planeta que vem sofrendo muito com o descarte inadequado de materiais, de resíduos. E o que é que a gente, né? Às vezes a gente diz assim que um andorinha não faz verão. E que um só, uma andorinha, ela não vai salvar. Mas se cada um fizer a sua parte em relação à coleta de lixo, se cada um fizer o descarte da forma correta, ou se a gente fizer compras conscientes de materiais com embalagens que podem ser reutilizadas, se a gente diminuir o consumo de sacolas plásticas, que vai diretamente para o meio ambiente, né? A gente vai causar um impacto positivo para o meio ambiente, que já vem sofrendo, né? De forma absurda com esse tema. O lixo, gente, é um fenômeno puramente humano, uma vez que na natureza não existe, pois tudo no ambiente agrega elementos da renovação e reconstrução do mesmo. Ou seja, o que que quer dizer? Que uma planta, ela não gera lixo. Que uma planta, né? Quando as suas folhas começam a cair, aquelas folhas vão estar ao solo e vão servir novamente de adubo para aquela planta. Ela vai se degradar, né? Ela vai se dissolver, ela vai se autodestruir com a transformação dela, né? Em contato com a água, com outros resíduos. Ela vai se decompôr. E se decompondo, ela não é um problema para a natureza, porque ela também está ajudando ainda mais a natureza. Ela está fazendo parte, né? Com as suas substâncias para aquela, para a natureza. Mas o ser humano, ele é, ele provoca com o lixo um grande problema ambiental. O lixo, ele pode ser encontrado em estado sólido, líquido e até gasoso. E ele é causador de um problema social justamente porque nós, seres humanos, não estamos sabendo lidar com o problema do lixo. E a gente não tem a consciência de como deve descartar, de como deve melhorar essa situação. O lixo, gente, ele pode ser classificado como orgânico, restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeiras, entre outros. Inorgânico, e esse sim, pode ser recicláveis ou não. Plástico, metal, vidro e um lixo tóxico. As pilhas, as baterias, tintas e lixo também altamente tóxico. Nuclear, né? Se enquadra nessa classificação de lixo altamente tóxico. O nuclear e o hospitalar. Então, aí nós temos aí, olha só, alguns exemplos do lixo orgânico, que é aquele lixo do que a gente produz, que vem das restos de alimentos, né? Das plantas, papéis, que tem uma grande facilidade em se decompor. E que o tempo de decomposição é bem pequeno comparado ao tempo de decomposição de outros elementos. Então, aí a gente tem um resto de alimentos, restos de comida, que é muito rápido, a sua decomposição é muito rápida. Diferente do lixo inorgânico, né? São as latas, as garrafas, os metais. E também do lixo tóxico. Esse sim é um dos mais preocupantes, né? As pilhas, que a gente costuma descartar em qualquer lugar. As baterias. Hoje em dia nós temos os eletrônicos como um dos piores fatores também, em termos de preservação de meio ambiente. Porque a gente compra um celular, a bateria descarrega, a bateria não funciona mais, a gente descarta em qualquer lugar. As pilhas também de controles e outros tipos de pilhas também, que a gente acaba descartando no meio ambiente, sem ter um cuidado, né? Com esse descarte. Um dos problemas que mais se destaca nas cidades é a questão do lixo. Por quê? Principalmente, ó, os lixos sólidos. Diariamente, as cidades emitem uma enorme quantidade de lixo. O problema cresce gradativamente devido ao elevado número de pessoas no mundo e o grande estímulo ao consumo presente nas sociedades capitalistas. Então, gente, aí nós temos uma realidade que nós precisamos refletir, precisamos buscar alternativas. O mundo todo se preocupa com isso. Existem grandes fóruns de debates para saber criar alternativas para a gente poder diminuir, amenizar essa situação. O lixo não é somente um problema de caráter ambiental. Ele também, gente, é um problema de saúde pública e de qualidade de vida. Desse modo, a coleta configura como um dos principais serviços públicos. Porque a gente sabe que, além de causar grandes danos ambientais, ele causa problemas também quanto à saúde. Por exemplo, você aí mora em um bairro e, de repente, tem um terreno baldio. Aí os moradores acham que é mais fácil jogar esse lixo no terreno baldio do que esperar o dia da coleta de lixo ou levar para um lugar que, possivelmente, pode ser mais longe do que aquele terreno. Então, os moradores, sem ter consciência, não sei se conhecem por falta de conhecimento, ou por, não sei, o motivo que leva uma pessoa a estar jogando o lixo em qualquer lugar. Eu não entendo. Mas, de fato, isso acontece muito. Então, o que acontece? Aquele terreno, ele vai estar sendo um polo de proliferação de animais nocivos. Então, naquele ambiente, a gente vai ter um mau cheiro, no seu lugar onde você mora, perto de onde você mora. Aquele lugar vai ter uma concentração grande de baratas, ratos, outros tipos de animais também, que vão em busca de alimento. Esses animais que vão estar nesse terreno, não vai demorar, ou em qualquer oportunidade, eles vão estar na tua casa, na casa das pessoas que moram ali perto daquele terreno. causando, sim, um problema de saúde. Então, por isso que quando a gente pensa em problemas gerados pelo lixo, o principal é o problema ambiental, mas também nós sabemos que é um problema de saúde pública. Porque a coleta seletiva, quando ela não consegue, não acontece de forma eficaz nos bairros. Tem locais que não têm uma regularidade na coleta, obrigando esses moradores a procurar meios de descartar esse lixo, e o primeiro lugar que as pessoas buscam são terrenos algios. Nas cidades que dispõem de coleta de lixo, esse é deslocado para um lugar específico, denominado lixão, onde ficam concentradas enormes quantidades de detritos que se encontram ao céu aberto. Infelizmente, a gente ainda tem uma sociedade muito desigual, e muitas dessas pessoas, seres humanos, vão parar no lixão, em busca de alimentos, em busca de outros materiais, e é um local onde tem uma grande proliferação de saúde mesmo, de problemas, de doenças, por conta dos animais, dos insetos, de tudo que está ali naquele local. Além de ser altamente perigoso, porque tem pessoas que não têm a consciência e realmente descartam coisas que não são para estar ali naquele lugar. Como, por exemplo, seringa, uma seringa dessa pode estar contaminada, uma criança que vai lá no lixão com seus pais, pode se machucar, usar ou pisar, e de repente até contrair uma doença, alguém contaminado pode ter usado aquela seringa. Então, são coisas que são preocupantes. Existem também os aterros sanitários, que são lugares destinados a armazenamento do lixo. Nesse caso, os resíduos são enterrados e compactados. Esses lugares possuem uma paisagem degradada e um ponto de concentração de doenças e mau cheiro. Não é recomendado o contato humano nesse ambiente, por causa da insalubridade. Então, o que acontece nesses lugares? São feitos, esses aterros, são feitos um local de armazenamento, esses resíduos, eles são colocados, feitos buracos nas terras ou locais de concentração desse lixo. E é ali onde vai acontecer a decomposição desses resíduos. Eles são enterrados, compactados. E há um grande problema também, porque o solo vai estar contaminado, principalmente pelas pessoas que utilizam da forma inadequada de descarte. e além de ter esse que eu falei pra vocês também, né? O descarte do lixo em terrenos baldios. Esses dois tipos de depósito que eu falei pra vocês, ó, os lixões e também os aterros, se estabelecem em áreas periféricas que estão, além de tudo, né? Sobre fortes problemas de ordem ambiental e social. Muitas vezes, o lixo pode até ter outros destinos, como áreas desabitadas, encostas, rios e córregos. Este processo é comum em países subdesenvolvidos, onde existem bairros que possuem pouco ou nenhuma coleta de lixo. Como esse, não tem um destino adequado, produz inúmeros problemas no ambiente. E também para as pessoas. Então, assim, não temos... A gente sabe que no Brasil, né? Falando na nossa região, A gente sabe que no Brasil existem muitos locais onde não tem nem acesso da coleta de lixo. E quando tem, acontece poucas vezes, né? E isso faz com que nós tenhamos esses problemas que eu falei pra vocês, né? Problemas ambientais e os problemas de saúde. Porque, imagina, uma comunidade que já é tão carente de tantos serviços, ainda está exposta, né? Essa comunidade ainda fica exposta a... Esse lixo, né? Espalhado em vários bairros, consequentemente, vai trazer doenças. Tem crianças que andam descalças, tem pessoas que não têm um alimento, ou vai em busca de água, ou até sucata as coisas pra poder estar vendendo e garantir a sua sobrevivência. Então, a gente sabe, né? Que esses problemas, infelizmente, ainda existem. E existem em uma quantidade absurda. E é um problema que a política não resolve, né? Que deveria. Os nossos governantes não olham com atenção pra essas pessoas que precisam tanto desse cuidado, desse olhar. A gente sabe que em bairros que não são periféricos, o cuidado é outro, a coleta seletiva acontece, ou a própria coleta comum acontece com maior frequência. Mas em bairros, infelizmente, da periferia, a gente não tem esse olhar cuidadoso dos nossos governantes. A gente sabe que não tem essa preocupação em garantir uma coleta adequada. E aí, a gente sabe que, diante desse grande problema, né? A gente sabe que acontece a disseminação de insetos, que são hospedeiros de doença, como a peste bubônica, a dengue, a leptospirose, entre outras. Então, um dos grandes problemas de saúde são essas doenças que são transmitidas por conta da falta de coleta adequada. Existe também a decomposição de matéria orgânica, que gera um odor desagradável e produz um líquido ácido de cor escura denominado de chorume. Este é absorvido pelo solo e atinge o lençol freático, tornando-se poluído. Então, essa substância que vai sendo produzida por conta do lixo, né? Ela vai ter esse, além desse odor também, ela vai produzir esse líquido que vai justamente parar nos rios, nos lagos, nos mares, né? Elas vão para o lençol freático e aí, por conta disso, vai poluir, né? As nossas águas, os nossos rios. Além disso, também nós temos a contaminação dos solos com produtos tóxicos e das pessoas que estão em contato. Por quê? Muita gente vai, como eu falei para vocês, a gente sabe que muita gente vai para esses locais para buscar alguma fonte de alimentação, para procurar também materiais para poder vender e é onde as pessoas se contaminam, né? Temos também outro problema que é o deslizamento de encostas. Então, a grande quantidade desse material pode fazer com que a terra, ela aconteça esse deslizamento, assoreamento de mananciais enchentes, armazenamento de materiais que não são biodegradáveis, além também de estragar a paisagem. Então, os lixões, gente, eles se tornam uma prova viva da exclusão social. Mais do que nunca, a gente percebe, né? Que a falta de um poder público eficaz, eficiente, que olhe para a população carente, isso acarreta muito, compromete muito a qualidade de vida das pessoas, da sua população. Porque são pessoas que já estão, né, num nível de pobreza muito grande e que se submete mesmo a estar nesses ambientes para garantir uma alimentação, para garantir uma roupa, para garantir materiais que possam estar vendendo. Então, nós precisamos dos poderes públicos, né? Do poder público olhando para toda essa gente, olhando para as pessoas, promovendo estratégias para diminuir esses problemas. É comum a gente ver, né, centenas de pessoas diariamente vão buscar esses materiais, objetos que podem ser vendidos, né? E também para o processo de reciclagem, né? Então, eles vão em busca de alumínio, de papel, de vidro, de ferro, entre outros. E também, sede de alimentos, né? Então, imagina quantos problemas de saúde essas pessoas podem enfrentar por conta disso. Quantas pessoas sem consciência descartam esses materiais que vão prejudicar o outro? Mas os nossos governantes, infelizmente, não tomam providência, porque quem, de fato, tem a obrigação de fazer são os governantes. E aí eu pergunto para vocês, o que é que eles têm feito por nós? Como é que eles têm resolvido essa situação? O que é que eles estão fazendo para evitar que essa população padeça dessa forma, né? Nenhum ser humano merece ter esse destino. Viver de lixão, lixão, viver nesses espaços. É realmente desesperador você imaginar um ser humano buscando uma fonte de sobrevivência nesses locais. Então, é muito triste, é indignante, é de dar indignação mesmo para a gente, porque essas pessoas elas não merecem isso, elas não deveriam estar nesses lugares. Nós pagamos altos impostos, nós promovemos o meio das prefeituras, dos municípios, estarem resolvendo essa situação. E, infelizmente, não é isso que acontece, né? O lixo, gente, é um grande problema. E as soluções, né? São diversas, e são de acordo com a fonte que as emite. Um exemplo claro disso é o lixo hospitalar. A única maneira de eliminá-lo é calcinar, ou seja, queimar este detrito. Isso porque a fonte é insalubre, pois pode oferecer risco de contaminação e doença. Então, o lixo hospitalar, ele não pode, ele não pode entrar em contato com o solo, eles não podem ir para esses lixões. Por quê? É nesses lugares que tem muito ser humano nesses ambientes. Então, não tem, não há possibilidade de descarte na natureza. Então, o que deve se fazer? Todo o lixo hospitalar, ele tem, né, esse destino final, ele precisa ser queimado. e assim, né, evitando que as doenças sejam proliferadas, que esses materiais vá para um local desse onde ofereça um risco ainda pior, né, para os seres humanos. E aí eu pergunto para você, e você? E você aí de casa, que está me assistindo, já parou para pensar, já se imaginou, né, você já imaginou as condições de vida dessas pessoas dentro dos lixões, buscando o seu meio de sobrevivência nesses locais? O que você tem feito, né? Gente, é tão, é tão, dá uma indignação tão grande quando você pensa que a gente contribui, né, para esse problema, e a gente poderia fazer coisas simples para melhorar. Coisas simples do nosso dia a dia, a gente consumir produtos que não sejam totalmente que esses materiais que a gente compra, que eles possam ser reutilizados e a gente fazer escolhas conscientes. Então, por exemplo, eu vou falar um exemplo meu, quando eu vou à feira, né, às vezes a gente vai na feira e compra verduras e frutas, né, e os feirantes colocam cada produto em um saco. Então, por exemplo, coloca laranja em um, coloca tangerina em outra, ou coloca batata em outra, e aí quando você sai, quando você chega em casa, você está com uma quantidade absurda de sacolas. aquelas sacolas, elas vão para o lixo. Aquelas sacolas, a gente precisa evitar que ela vá para o lixo. Então, o que é que eu faço? Quando vem, né, aquele monte de gente, de quantidade de sacola e cada coisa em um saquinho, eu coloco tudo no saco. eu pego aquele, ah, o vendedor vai me dar? Não, pode botar aqui mesmo. Ou o melhor de tudo é você levar uma sacola forte, você levando uma sacola, você vai evitar estar colocando na natureza 10, 15, 20 sacolinhas daquela. Então, tem várias ações muito simples que a gente pode fazer, né? A gente não para para pensar muitas vezes no nosso cotidiano e realiza algumas coisas que são inadequadas, inadequadas, que vai prejudicar o ser humano, que vai prejudicar o meio ambiente, né? Infelizmente, a coleta seletiva, ela não é uma realidade nossa, né? Porque o caminhão que passa para pegar o lixo, eles colocam tudo junto mesmo, não existe. Eu não conheço aqui em Feira Bairro que estão realizando a coleta seletiva. Se tiver, mando um alô aí para a professora de vocês, mando um, bota um comentário aí no YouTube e me diz que eu tenho curiosidade de conhecer porque eu nunca vi, né? E tentar, gente, buscar formas de diminuir, sabe? De preservar mais o meio ambiente, não jogar lixo na rua, pelo amor de Deus. Gente, eu vou nas filhas, eu fico assim, ó, de cabeça quente quando eu vejo tanta coisa jogada no chão. Vai diminuir, vai para o lixão do mesmo jeito, mas a gente não está poluindo as ruas, a gente não está poluindo a nossa cidade, né? Apesar de ainda ser um problema, mas esse problema dos lixões, ele depende muito dos governantes, né? A gente paga, a gente faz a nossa parte pagando os impostos, mas depende muito, mas eu posso fazer a minha parte, né? Ao invés de comprar garrafas plásticas, compra suco de caixinha, é um material que ele vai se degradar em menor tempo do que uma garrafa, né? Então, atualmente, algumas prefeituras, elas vêm desenvolvendo programas de reciclagem, estimulando a coleta seletiva, que consiste na separação do lixo por categorias. Então, nós temos o papel, vidro, plástico, metal, tudo de forma separada. Porém, essas medidas não acontecem em todas as cidades e também não tem sido o suficiente para resolver o problema. Então, a separação do lixo nessa coleta seletiva, dessa forma, ajuda muito, mas, infelizmente, nós não temos, a gente não tem em todas as cidades, aqui eu mesmo não conheço, mas a gente ainda continua com o problema e a gente precisa arrumar formas de solucionar esse problema, né? Sabemos que o resíduo sólido, o lixo, pode ser fonte de renda para muitas pessoas e geram lucro para empresas. O resíduo tem valor agregado e em muitos processos produtivos é visto como matéria-prima. O descarte do lixo é uma questão, né? É uma das questões mais importantes do século XXI, pois o crescimento do desenvolvimento econômico aumenta gradualmente, né? Com ele, a produção de materiais. E aí, você já sabe separar seu lixo? Como você separa o seu lixo? A gente tem que parar para pensar, né? Como a gente faz. Claro que seria ideal, mas a gente não tem ainda uma coleta seletiva. Olha só, nós temos aí, só para mostrar para vocês como é feito, né? A coleta seletiva, ela é feita da seguinte forma. O vaso azul é colocado papéis, né? Jornais, revistas, rascunhas, folhas, envelopes, cartazes, tudo relacionado a papel. Os cinzas são os não recicláveis, são materiais que não têm reciclagem, que a gente não pode reciclar. Papéis higiênicos, guardanapos sujos, papéis metalizados ou parafinados, adesivos, papel carbono, fralda, absorvente, fotografias, vidro de carro, cortiça, ampola de remédio, lente de óculos. O verde são os metais, tampinhas, lágrimas de latinhas, ferragens, chapas, camos, pregos, portos, parafusos. O marrom são os orgânicos, cacos e restos de frutas, de alimentos. O verde são os vidros, garrafas, potes de conserva, embalagem de frascos, remédios, copos, cacos de vidros. O vermelho são os plásticos, copos, frascos, tampinhas, tubos, tá bom? E aí, gente, eu vou me despedir de vocês, né? A gente termina a nossa aula tentando fazer com que a gente se conscientize cada vez mais desse problema, tá bom? Um grande abraço, gente, até a próxima aula, viu? Tchau, tchau!